Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um velho fazendeiro que morava em uma fazenda, nas montanhas, com seu jovem neto. Todas as manhãs o avô acordava bem cedo, sentava em sua mesa na cozinha, cantava o Mahamantra em suas contas de Japa e lia o Bhagavad Gita. Seu neto queria muito ser igual a ele e tentava imitá-lo de todas as formas que poderia. Um dia o neto perguntou ao seu avô. Avô, tenho que cantar e ler o Bhagavad Gita para ser como você. Mas não entendo. O que eu entendo, eu esqueço logo na sequência. De que adianta ficar cantando e lendo se eu esqueço na sequência? O avô, que estava colocando lenha no fogo, ouviu isso e respondeu. Tá bom, pegue esse cesto de carvão e vá até o rio e traga-me o cesto cheio de água. O menino obedeceu. Ele colocou o cesto no rio, pegou o máximo de água que pôde e voltou para casa. Mas como era um cesto de carvão, ali não reteve nem um pouco d'água. E quando ele voltou, que o cesto estava vazio, o avô riu e disse Você tentou de verdade? Da próxima vez você terá que ser mais rápido. Volte lá e tente trazer água. Dessa vez, o menino voltou e foi mais rápido. Ele colocou o cesto na água, pegou o máximo de água que pôde e saiu correndo e voltou para casa. Sem fôlego, ele disse ao avô Avô, o cesto está vazio. Novamente, eu tento carregar o cesto, mas eu não consigo buscar água. Eu vou tentar com um balde. E o velho disse Eu não quero um balde de água. Eu quero uma cesta de água. Você simplesmente não está se esforçando o suficiente. E ele saiu pela porta para ver o menino tentar novamente. A essa altura, o menino sabia que era impossível colocar água no cesto. Mas queria mostrar ao avô que ele estava se esforçando. Mesmo que ele corresse o mais rápido que pudesse, a água vazaria antes que ele voltasse para casa. O menino novamente mergulhou a cesta no rio e correu com toda a força. Mas quando alcançou o seu avô, a cesta estava totalmente vazia. Sem fôlego, ele disse Ah, veja avô, é inútil. E o avô disse Você acha que isso é inútil? Olhe para a cesta. O menino olhou para a cesta e pela primeira vez percebeu que a cesta estava diferente. Tinha se transformado de um cesto de carvão sujo em um cesto muito limpo. Tanto por dentro quanto por fora. E o avô disse Filho, é isso que acontece quando você canta o santo nome de Deus e lê o Bhagavad Gita. Você pode não entender ou não lembrar de tudo. Mas quando você canta e lê, consciente ou inconscientemente, você muda, tanto por dentro quanto por fora. É assim que Cristo atua silenciosamente em nossas vidas.